Só pensando em você Eu fiz o sertanejo pela madrugada E saudades de você Você foi embora e me deixou O meu coração esforçou Fiquei perdido sem você Eba, não viu, jovem? De saudades e perfeitos Vem me amar e me dar um beijo E nós daqui a vida é toda pra viver Vai, vai! Eu vou me amar e me beijando Porque eu te amo demais Esquecer não solta mais Você é o que eu preciso Eu vou me amar e me dar um beijo E eu vou me amar e me dar um beijo Eu vou me amar e me dar um beijo Ah! Manda! Oh, boa, boa, boa E me salve, moleque! Olá, Luís que não já Antes é o elevado Um abraço, galera Quem quiser dançar pode me dançar Pra frente, ó E aí, pô? Pode demais! Valeu, mano! Eu só ponho embora e me deixou O meu coração esforçou Fiquei perdido sem você Loco de saudade e de desejo E me amar e me dar um beijo E nós daqui a vida é toda pra viver Amor Com paixão No coração Vem me amar e me beijar Solva meu coração Já foi de amor Por que te amo demais Esquecer não solta mais Você é o que eu preciso Vem me amar pra valer Mentira, vem te sofrer Amor E fica com medo Porque te amo demais Esquecer não solta mais Você é o que eu preciso Vem me amar pra valer Mentira, vem te sofrer Amor e me beijar Com medo Oh, tá bem! Pá menininha! Essa é a marcinha A gatinha do estentado, ó Eu quero também, né? Alô, galera do Parque de Josias Muito obrigado por ter convido Cão mais são os dois pra vocês Vem me amar pra valer E pra fazer um concurso Tão pra vocês O que? Ninguém? Vamos lá, vamos deixar o nosso canto novo Beijo meu louco, é bom demais Agora eu quero ver como é que todo mundo faz Beijo meu louco, é bom demais Agora eu quero ver como é que todo mundo faz Beijo meu louco, é bom demais Agora eu quero ver como é que todo mundo faz Beijo meu louco, é bom demais Mas agora você pode me ver como é que todo mundo faz O que é que se faz, hein, sim Beijo meu louco, beijo Beijo meu louco Beijo meu louco Beijo meu louco Beijo meu louco Bobe gente Para isso está no Minha Bela, o tenía Dessa Begle實 estão no Minha Bela, o Thiago Para isso está no Minha Bela Beijo na boca, é bom demais, agora quero ver como é que todo mundo faz Beijo na boca, é bom demais, agora quero ver como é que todo mundo faz Não vou prometir, não vai mais Não vai ficar com o outro chão, não vai ser Mas o rato é gostar de me alhar, fazer ela viajar, se eu sei que vai ficar Beijo na boca, é bom demais, agora quero ver como é que todo mundo faz Beijo na boca, é bom demais, agora quero ver como é que todo mundo faz E aí galera, é contigo meu querido Se liga Eu sou do Nordeste e vim aqui pra ficar no coração de quem está apaixonado na vaquina Eu sou do Nordeste e vim aqui pra ficar no coração de quem está apaixonado na vaquina Eu sou do Nordeste e vim aqui pra ficar no coração de quem está apaixonado na vaquina Eu sou do Nordeste e vim aqui pra ficar no coração de quem está apaixonado na vaquina Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Música Música E aí E quando eu vejo a terra também Eu vou virar minha salão Eu quero ver a terra sem lábio Por que tamanha minha filhação? Eu quero ser a terra sem lábio Por que tamanha minha filhação? Segura! E a senhora vai cura! Vai aí! Tijê! E até mesmo a sabata Que bateu nas aulas do seu irmão Pegue! Mas vale para o meu, meu aparelho Meu coração, meu peço do meu Mas vale para o meu, meu aparelho Meu aparelho, meu aparelho Cadê a guritinha? Cadê a guritinha?